O ABC consegue o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2022, com a vitória por 3 a 0 em cima da equipe do Caxias. Agora vai enfrentar a Aparecidência nas 100 finais do Campeonato Brasileiro. No meio de semana ainda tem pré-Copa do Nordeste, mas o que importa mesmo é o acesso. E os jogadores falaram muito sobre essa conquista, a mais importante do ABC nos últimos anos. Conseguimos o principal objetivo, que era o acesso, agora vamos em busca do título. Mas, cara, hoje é comemoração. É comemoração porque o ABC não merece estar na Série D. E graças a Deus nós conseguimos tirar o ABC da Série D. Eu não tenho nem palavras para descrever, cara. A gente trabalhou o ano todo para isso. Então, a felicidade imensa que todo mundo merece. Todos sabem que eu cheguei aqui e o ABC estava prestes a não ter calendário. A gente teve que batalhar muito para ganhar a Copa RN. Depois deu uma deslizada por motivos que sabemos no estadual. Mas a gente sabia. Copa do Brasil, aquele resultado da época contra o Chapecoense. Depois do Flamengo, uma partida indigesta, uma parada muito dura. O primeiro gol do ABC saiu logo no começo do segundo tempo, após boa jogada de Alan Dias e Netinho. O lateral cruzou para o meio da área e Filipinho chutou. A bola foi parar no fundo das redes. Após levar uma pequena pressão da equipe do Caxias, o ABC conseguiu encaixar um contra-ataque. Alan Dias, camiseta número 10, encontrou o Alisson. Na jogada característica do camisa 11 do ABC, ele puxou para o meio, fez o gol e foi para os braços da torcida do ABC. A torcida do ABC já comemorava o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, mas ainda deu tempo de gritar gol pela última vez. O Alisson encontrou o Negueba, que chutou de perna à esquerda e deu números finais ao jogo. ABC 3, Caxias 0. O sentimento é de emoção, é felicidade e a gente não vai parar por aqui. Vamos descansar os guerreiros para a quarta-feira, não ser o primeiro jogo a ganhar aqui ou se é lá. Vai depender de onde vai ser o jogo, a gente tem que entrar para ganhar, respeitando o adversário, mas procurando sempre vencer e plantar essa taça aí se for possível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí